Olá, Cláudio Alves, amigos do Sinotícias, trazendo as informações aqui de São Mateus. É isso mesmo, infelizmente um homem que passeava com a família foi atingido por uma bala perdida e morreu nos braços da esposa antes da chegada do socorro. O pintor industrial Eleomar Neves de Almeida, de 51 anos, que aproveitava o dia de folga e estava ao lado da esposa no Parque de Exposições, foi atingido por uma bala perdida. De acordo com o delegado da Homicídios, a confusão começou entre traficantes de facções rivais que atuam na zona rural de São Mateus, na região dos quilômetros 35, Nova e Moraes e 41 Nestor Gomes, por volta das duas e meia da madrugada deste domingo. Uma rixa antiga, umas gangues aí do quilômetro 41 e do quilômetro 35, que acabou desaguando nessa confusão inteira. Durante a festa eles se encontraram, o pessoal do quilômetro 35 resolveu tirar a satisfação, retornaram após essa situação e começaram a executar a turma do quilômetro 41, que tentou revidar, um que veio a óbito posteriormente, sacou uma arma também, tentou revidar a situação. Foi quando a polícia militar corretamente interveio e dissipou toda a confusão. Mas, no troca de tiro, entre os quilômetros, resultou aí na morte de um cidadão de bem que nada tinha a ver com a situação. E outras vítimas, né, que estão hospitalizadas ou passaram pelo hospital e também tiveram lesão por conta dos disparos. Quantas pessoas morreram e quantas ficaram feridas? Nós temos três mortes, não três homicídios, né, porque o terceiro foi, na verdade, em confronto com a polícia militar, que intervei na situação. Ele estava armado também e ia disparar mais e a confusão ia continuar, se não fosse essa intervenção aí. E temos até agora a notícia de dois feridos que passaram pelo hospital Roberto Silvares e que foram registrados nas nossas ocorrências. O senhor tem ideia, mais ou menos, quantos criminosos estavam lá no local? O que a gente levantou até agora é que em torno de sete. Quatro de uma gangue e três da outra. O superintendente regional norte da Polícia Civil disse que o objetivo agora é prender os envolvidos nesse tiroteio. A Polícia Civil, uma determinação do nosso delegado-geral, doutor Arruda, determinou todo o apoio, todo o reforço necessário. A equipe doutor Isaac está reforçada. Desde os primeiros momentos da notícia do fato que ocorreu, nós estivemos presente na cidade e hoje a equipe doutor Isaac, os policiais estão em campo, não só trazendo testemunhas, mas também atrás dos elementos que cometeram esse fato criminoso, que não se estresse muito. Então, esses elementos a gente já sabe que são duas quadrilhas que se encontraram na festa e uma quadrilha disparou muito, muito disparo de arma de fogo, a quadrilha do quilômetro 35, identificou o pessoal do quilômetro 31, são quadrilhas que já tem um histórico de revanche aqui na cidade e agora cabe a Polícia Civil que já tem um quadro desenhado, um quadro de investigação, o que aconteceu durante e depois, antes, durante e depois, já está delimitado, agora é para cima prender esses criminosos. Um dos autores do crime, Ricardo Silva Moreira, armado com uma pistola Taurus, na tentativa de fuga, tentou contra a vida de um policial militar, mas foi baleado. O rapaz também foi socorrido, encaminhado ao hospital Roberto Silvares, mas acabou morrendo. A nossa reportagem ouviu o comandante da Polícia Militar em São Mateus sobre o caso. A Polícia Militar, desde o mês de junho que nós estamos, juntamente com o Ministério Público, Polícia Civil, Prefeitura Municipal, nós estamos conversando sobre a organização dessa festa. E a participação da Polícia Militar era atinente à segurança interna do evento. Como ficou dividido lá? A segurança interna era da PM, a segurança perimetral, cercas, abordagem, revista às pessoas, era por parte da Prefeitura, através de segurança privada, que foi contratada. E a parte externa, com a Guarda Municipal. Em relação à segurança eletrônica do parque, haviam câmeras de vídeo monitoramento? Foi uma fragilidade. A gente sabe que, por exemplo, no dia que aconteceu o problema lá dos disparos, a gente tinha um problema relativo ao vídeo monitoramento, que as câmeras estavam filmando, mas não gravavam. E era uma requisição nossa, uma necessidade que tivesse essa gravação, e não foi feita. O jovem Pedro Henrique Machado, de 17 anos, integrante da facção do quilômetro 41, foi atingido e morreu no local. Em determinado momento, o indivíduo ali que foi identificado como Ricardo, ele foi na direção do que veio a falecer primeiro, o Pedro, eles são rivais de tráfico, e ele efetou disparos, alvejando e matando o Pedro. E a gente sabe também, que o Ricardo estava com um comparsa, eles atiraram, tanto no Pedro, como atiraram de qualquer jeito, e atingiu duas outras pessoas, que não tinham nada a ver com a história, que, na realidade, três pessoas, né? Uma veio a óbito, infelizmente, uma pessoa de bem, que, por causa dessa situação absurda, de tráfico de drogas, veio a ser vitimada. Outras duas foram lesionadas, mas não vieram a óbito. Segundo informações, estão fora de risco. E esse indivíduo, o Ricardo, ele e o comparsa dele, no momento, tentaram empreender fuga. A viatura, policiais, guarnições, estavam no local, empenhadas, e, na hora que houve o disparo, foram acionados, e foram ao local, e, ali, conseguiram conter o Ricardo e o comparsa. Houve a troca de tiros entre a polícia e o Ricardo, mais o comparsa dele. O Ricardo foi alvejado e, posteriormente, veio a óbito. Esse comparsa do Ricardo, então, está foragido? Está foragido e a gente está no encalço dele. A cantora Japinha Conde, que se apresentava no Parque de Exposições, gravou um vídeo falando sobre os momentos de terror. E aí, gente? Estou aqui no ônibus, saindo agora de São Mateus, Espírito Santo. Primeiramente, eu vim aqui agradecer o pessoal que esteve presente no show e também falar sobre o ocorrido, né, gente? Que teve tiroteio no show. Para quem não sabe, eu sou bastante reservada com tudo e, na hora que aconteceu, eu só sei que eu fugi, fui para trás do palco, fiquei tão desesperada que tive crise de ansiedade e acabei desmaiando. Eu não lembro de quase nada, praticamente. Mas, estou bem, minha banda está bem, todo mundo está bem. Eu espero que vocês também estejam bem. E é isso, gente. Agradecer a Deus por esse livramento. E é isso. Vamos que vamos. Entramos em contato com a assessora de imprensa da Prefeitura de São Mateus até o fechamento desta edição. Não obtivemos resposta. para o resto. E aí,